Neste fim de semana aconteceu aqui em Manaus a posse dos membros fundadores da Academia de Medicina Veterinária do Amazonas. Criada este ano, a instituição pretende promover o desenvolvimento cultural e científico da medicina veterinária no estado. A cerimônia aconteceu no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Ao todo, 16 membros tomaram posse e a partir de agora vão coordenar a Academia de Medicina Veterinária do Amazonas. A Academia de Medicina Veterinária aqui no Amazonas está sendo fundada hoje. É uma alegria porque é o dia do médico veterinário, uma ajuda a proporcionar às pessoas a importância do que é isso e trazer a realidade para os alunos que estão vindo aí, para aqueles veterinários que já estão há um tempo, honrar aqueles que já passaram para a gente. É uma coisa muito importante e eu considero isso essencial. Posso dizer que esse momento aqui é um momento ímpar para mim. Por quê? Porque eu passei por quase todos os setores do Amazonas aqui. Eu fui do EMATER, fui do IDAN, da CEPRÓ, trabalhei 12 anos no Ministério da Agricultura como assessor de gabinete de vários delegados federais. Então a gente ganhou uma experiência, além dos cursos, vamos dizer assim, que nós tivemos a oportunidade de fazer nesse âmbito de trabalho. Além de desenvolver a área no âmbito cultural e científico, a instituição, criada em abril deste ano, vai prestar homenagens aos profissionais que contribuem para o progresso da profissão. A gente pode enumerar diversas importâncias que ela tem. Uma delas é resgatar a história da medicina veterinária do estado. A outra é aquelas pessoas que fizeram parte da medicina veterinária do estado do Amazonas. Tem muitos colegas nossos que foram desbravadores da medicina, que deram o seu sangue para desenvolver a medicina veterinária. E sem academia, essas pessoas ficaram desconhecidas. E com a academia, a gente vai resgatar toda a obra que essas pessoas fizeram em pró da classe da medicina veterinária. No evento, autoridades da medicina veterinária destacaram a evolução da profissão no estado nos últimos anos. O Amazonas é um estado, como a Amazônia também, uma região rica em histórias de fatos da medicina veterinária, que precisam ser preservados, não somente para cultuar o passado, mas, acima de tudo, para ter uma visão de futuro. Essa é a função da academia. Qual o futuro da medicina veterinária? Quais as pesquisas que estão desenvolvendo e que indicam novos profissionais, novas metodologias, novos processos? É algo importantíssimo para o estado do Amazonas, porque dá aos jovens estudantes de medicina veterinária hoje, um leque de oportunidades, que, se eles souberem, primeiro, descobrir a oportunidade e, depois, trabalhar essa oportunidade, não só no que se refere a, digamos assim, a clínica, mas os outros setores. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você, que está só começando. Você acompanha outras notícias logo mais, às 6h40, no nosso Jornal da Noite. Até amanhã, meio-dia e 30. Eu te espero. Se cuide. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.